O livro que estava nas mãos da estátua do professor Cetilo Voltolini foi quebrado, revoltando a comunidade que exige providências para identificar e punir o culpado. Na manhã desta sexta-feira, encontramos o artista plástico Calu Chueire restaurando a obra. Agora, o livro que está nas mãos do professor receberá um reforço de metão. Felizmente, a gente está pronto para fazer o restauro da peça e tal, deixar ela original. E devo dizer que, prontamente, também fizemos um boletim de ocorrência. O Geraldo, do Departamento de Cultura, fez um boletim de ocorrência, porque não se repita de novo que tem uma punição exemplar, certo? Para as pessoas entenderem que isso não é simplesmente uma peça decorativa, é a memória da cidade. A estátua do professor Cetilo Voltolini, pesquisador, instalada aqui na Praça Getúlio Vargas, ela foi vítima de uma ação de vandalismo 24 horas depois de sua inauguração. O livro que estava em suas mãos foi quebrado, revoltando a comunidade, que exige providências para identificar e punir o culpado. Agora, o artista plástico responsável pela obra, Caluchoeire, e o gestor cultural de Pato Branco, Geraldo, estão trabalhando aqui na restauração da obra. Eu lembro o professor Cetilo Voltolini, trabalhou até os 70 anos de idade, foi professor da Rede Estadual de Ensino e da UTF-PR, aqui em Pato Branco, e seu legado ficou registrado em várias obras e também na educação, que foi a sua vida inteira uma dedicação a ela, a educação, que não tem nada a ver com vandalismo. A Polícia Civil vai buscar imagens das câmaras de segurança da praça para identificar o responsável pelo vandalismo. O gestor cultural de Pato Branco, Geraldo de Carvalho, destacou que a agressão à estátua é uma agressão ao patrimônio cultural da comunidade. É um desrespeito ao patrimônio público, à história do município. É uma obra que pertence à comunidade, ao povo patobranquense. Então, portanto, não cometa mais um delito como esse. Eu acho que você está deteriorando a história da cidade, você está depredando, sabe, acabando com a história. É um patrimônio público, tem que ser respeitado.